Olá, aqui é o Victor Palandes. Nesse vídeo vamos analisar as pastas de amendoim da terra dos grãos. Essa marca tem diversas opções de pasta de amendoim. Vamos começar pelo tradicional, né? R$ 26,00 um quilo, preço bacana, então tá dentro do padrão de mercado. Tem mais baratos, mas tem mais caros, mas tá ali na média. Sem adição de açúcar, fonte de proteína, em alto valor energético. Vamos ver, ingredientes. Amendoim torrado, então de fato não tem mistura nenhuma, não tem adição de açúcar, não tem adição de sal, somente o amendoim. Então a porção de 15 gramas, 91 calorias, sendo 3 gramas de carbo, 4 de proteína e 7 de gordura, sendo 1 grama de gordura saturada. Então a tabela normal, padrão, que se espera de uma pasta de amendoim integral, tá? Não muda... Pasta de amendoim integral muda quase nada em relação às marcas, porque são todas amendoim, né? Então o amendoim em si ali não sofre alterações drásticas, né? Por mais que mude a agricultura, mude o solo, o padrão segue um padrão, né? A natureza fez desse jeito e segue desse jeito. Então as tabelas dessas pastas de amendoim integral são sempre muito parecidas. Agora vamos ver as farinas saborizadas, que aí sim acaba mudando bastante, né? Por exemplo, essa daqui de whey protein com paçoca. Se a gente for analisar, é o ingrediente, amendoim torrado, proteína isolada do whey, 90%, farofa, amendoim torrado, açúcar mascavo, farinha de milho, farinha de mandioca, sal e xilitol. Então aqui, ó, já tem bastante farinha, açúcar, isso faz com que aumente o total de carboidratos. Então olha a diferença. 15 gramas aqui, uma colher, vem 9 gramas de carbo, 7 gramas de proteína e 7 gramas de gordura. Então vem bastante, ele é mais calórico, né? 127 calorias, vem mais carbo, então aqui já dá uma mudada, né? Aí você vai me falar, Victor, mas é uma boa tabela ou é ruim? Aí a gente tem que pensar na sua dieta, tá? A sua dieta vai comportar esses macros? Vai comportar esse total de calorias, esse total de carbo, esse total de proteína, de gordura? Se a resposta for sim, então beleza, então pau na máquina, bora comer. Se não, se for uma dieta mais restrita, uma dieta cetogênica, por exemplo, aí pode ser que impacte. Então é interessante você analisar a dieta como um todo, porque aí você vai conseguir ter mais contexto, beleza? Mas sim, há uma mudança drástica entre essa pasta de amendoim com paçoca e a pasta de amendoim integral de amendoim, né? Pasta de amendoim integral de amendoim é ótimo, né? Mas aquela que não tem mistura de nada, que não tem nenhuma adição, ok? E aí vai de você ver se você curte também essas proteínas mais docinhas ou se você prefere a mais tradicional que tende a ser mais salgada, ok? Aí é questão de gosto, de sabor, fechou? É isso então, aqui no link na descrição você pode adquirir a sua pasta de amendoim e qualquer dúvida, só entrar em contato. Um forte abraço então e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! E aí